Quando eu te conheci naquela noite fria O meu corpo de mim é de solidão Pensei que era uma animação Você colou no meu coração Você colou no meu coração Seus olhos sempre olhando aos meus Me comoveram Seu amor ao meu vencer Seu calor me convenceu Que nasci para você Que eu nasci para você Meu coração Môn amos Môn amos Môn amos Môn amos Môn amos Quando eu te conheci naquela noite fria E quando eu te conheci na noite fria Vem ali, vinte e cinco anos de amor Ai, me derrapa aí do leio